Carelli, quando a gente colocou nas redes sociais que você participaria do esporte em discussão, disparado, a pergunta mais feita era em relação aos jogadores da base. E como são muitos jogadores, eu gostaria que você falasse especificamente de três, que teoricamente estão mais próximos de maturarem e de terem oportunidades como titulares. Em relação ao Pedrinho, que vem entrando bastante durante as partidas, Carlinhos, esse jogador é muito perguntado, já foi relacionado uma vez, ele está participando mais dos jogos do Sub-20, mas já treina com os profissionais, e também em relação ao Mantuã. Carlinhos é o Jozinho, né? É o Jozinho, exatamente. O que você pode falar especificamente em relação a esses três jogadores? Pedrinho, de um talento imenso, pode esperar que vai ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, está passando por um processo ali, já ganhou 4, 5 quilos aí, e tem que se acostumar com isso, até se vocês lembrarem bem no jogo contra o Botafogo, ele faz a jogada, porque ele já abafa, tem que acostumar com esses pesos a mais. Mas vai ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, pode ter certeza. O Carlinhos, só vejo ele jogando na posição do Jo, e o Jo vem muito bem. Então, para começar a levar ele para o banco, para talvez nem participar, eu prefiro que ele desça para o Sub-20, para ficar com o ritmo de jogo, e quando a gente precisar, que ele esteja pronto para jogar e nos ajudar. E o Mantuã passou por uma cirurgia agora recente, jogador que pode tanto ir muito bem na lateral direita como o segundo volante, jogador inteligente, que se adapta rápido em qualquer função que você colocar, pode ter certeza que vai dar uma resposta ótima para o torcedor corintiano também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.